Países de todo o mundo fecharam um acordo para atingir 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem alcançados até o ano de 2030. Entre eles, a erradicação da pobreza, a segurança alimentar e a preservação do meio ambiente. Ações que estão ligadas ao papel da agricultura no Brasil, um dos signatários do acordo junto à Organização das Nações Unidas. O Brasil está entre os 193 países que aceitaram o desafio de cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU até 2030. E segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a agricultura brasileira é peça-chave para esta conquista. Somos um dos únicos países do mundo capazes de responder simultaneamente a dois dos grandes desafios expressos nos ODS. garantir a segurança alimentar global e conservar o meio ambiente. Nossa produção contribui para o suprimento de alimentos a milhões de pessoas ao redor do mundo, com sanidade e sustentabilidade. O país já adota várias medidas previstas nos chamados ODSs, como o uso de biomassa para a produção de energia, o aumento do valor agregado de pequenos agricultores e a diminuição do desperdício de alimentos na produção, transporte e comercialização. De acordo com o presidente da Embrapa, o trabalho dos produtores brasileiros, aliado à pesquisa e à tecnologia de ponta, são fundamentais para que o Brasil possa contribuir. Nós vamos ter aí uma população de algo em torno de 8,5 bilhões de pessoas. Nós vamos ter uma demanda de mais 35% de alimentos, 40% de energia e 50% de água. E eu não tenho dúvidas que o Brasil vai seguir cumprindo um papel extremamente relevante e estratégico para prover a segurança alimentar para todo mundo.